Salve, salve! Estamos no terceiro bloco de Maquinária na Prática com Pedrinho Fiel e Chico Macedo. Então, você que está acompanhando esse podcast, ou talvez você que começou a escutar ele agora, já cortou um atalho gigante e já veio direto para o terceiro bloco, justamente para você, eu quero te pedir que, caso você queira escutar falar sobre Maquinária, sobre equipamentos e experiências, mais experiências de Maquinária no cinema, eu gostaria de pedir a você que volte para o primeiro bloco, porque, nesse terceiro bloco, eu quero fazer algo um pouco fora do que eu tinha combinado aqui com os meus amigos, beleza? Eu queria, nesse terceiro bloco, saber um pouquinho mais sobre esse meu professor aqui, meu grande amigo, chega aqui, meu irmão, meu grande amigo, meu irmão, Chico Macedo. Então, Chico, antes de nós começarmos a falar mais sobre outras experiências ou fazer considerações finais, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua escalada, assim, como que você surgiu, como que surgiu esse seu amor pela Maquinária, porque já deu para perceber que você entende bastante, né? Ficou bem claro que você entende muito bem desse tema e que você, além de ter propriedade no que fala, você entende muito desse assunto e tem amor pelo que faz, né, mano? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu sei que você não é daqui do nosso estado, né? Você não é, eu sei que você gosta muito de piqui, mas não é daqui, né? Você gosta mais de açaí, cupuaçu e farinha de pulba, né? Você é lá do nosso querido Pará. Ô, lugar abençoado. Nossa, toda vez que eu escuto um carimbó, mano, velho, toda vez que eu escuto um carimbó, eu lembro de você dançando em um trabalho que nós fizemos. Deixa eu lembrar aqui certinho qual foi o trampo. Ah, lá na Chapada dos Guimarães, um dia que nós estávamos lá e tocou um carimbó e você querendo me ensinar a dançar o carimbó, assim, passando o braço para frente, para trás. Ô, cara, ô, cara, que deslembrança, cara. E, assim, agradeço muito a Deus por te conhecer, pela tua amizade, cara, porque você é um cara muito especial. Então, meu querido, eu gostaria de saber um pouco mais de você e sobre a sua escalada. Então, antes de fazermos as considerações finais e alguns agradecimentos e compartilhar um pouco mais de experiências, por favor, meu amigo, conta-me. Então, Chicão, olha, quando eu te conheci, Chico Macedo, você já estava com um currículo bem extenso, já, né? E de 2016, eu acho que foi com 2016 que eu te conheci para cá, só nós já fizemos, não sei, uns 15 curtas ou mais. E quando eu te conheci, o pessoal ficava falando assim, ó, nossa, já fez três curtas-metragens? O povo me falava, né, que eu tinha acabado de entrar e, por desespero deles, e, na sequência, no mês seguinte, fui chamado para fazer um longa contigo, né, você me encomendou para fazer um longa e, depois, nós fizemos uma série de 60 dias na Chapada dos Guimarães e, depois, outro longa e o pessoal ficou sem entender, né? Falou, rapaz, você é cagado, como diz o outro, né? Rapaz, você tem sorte demais. Eu falei, não, não tem sorte, não, eu estou andando com os caras bons, estou andando com os caras certos, né? Então, assim, eu queria saber, Chico, em questão da sua trajetória, porque, assim, eu tinha ouvido antes um comentário, assim, ó, não, o Chico, quando ele começou, ele apanhava de prolonga. É? Não, o Chico chorava na produtora, apanhava de prolonga, eu falei, gente, não falo bem nisso, não, não venga com isso, não. Não, mas está falando é sério, eu falei, então, vou dar oportunidade do Chico contar, assim, como que ele entrou e como ele se apaixonou, porque ele é apaixonado pelo que ele faz. Então, como que você entrou e se apaixonou nessa área, mano? Então, tempos difíceis, eu já passei, quando comecei, adolescente, eu trabalhava como chapeiro num restaurante próximo a Macrovídeo, que é uma empresa de publicidade aqui de Goiânia, e eu passava todo dia na porta e vi aquele cara com aquele colete roxo lá na porta, e eu falava, ué, que tem alguma coisa de filmagem. E um belo dia eu encostei na produtora e perguntei para a minha sócia, graças a Deus, é a sócia também a mão de Deus, que o chefe da equipe de assistente estava na porta e eu cheguei e perguntei para ele assim, ó, quanto vocês cobram para me ensinar a filmar? Aí ele falou, ai, você tem vontade de aprender? Eu falei, ai, tenho, eu queria aprender uma nova profissão. Ele falou assim, ai, cara, vem aqui, a gente te ensina. Eu falei, não, mas eu quero saber quanto para me programar. Eu falei, não, sai do seu serviço, eu saia às quatro horas da tarde, ia para lá, ele falou assim, vem para cá. Eu pegava, chegava na produtora às quatro e pouco da tarde, depois de ter trabalhado exativamente no restaurante, e ali eu ficava até quatro da manhã, três, quatro da manhã, durante seis meses, ajudando a carregar carro, ajudando a carregar cabo, tudo que pedia para eu fazer, eu fazia. E um detalhe, eu só não aceitava ficar carregando peso, eu anotava tudo. Por que que estava usando aquela luz, qual o nome daquela luz. Então ali eu já fui me apaixonando. Beleza, passou essa fase, eu me casei, aí eu sempre fui voltado para a área da gastronomia. Fui trabalhar em restaurantes de gastronômica, essas coisas mais sofisticadas. E um dia eu me lembrei desse estágio que eu fiz na macro e voltei e pedi emprego. Ali a minha esposa pediu emprego lá. Para mim, que a gente estava passando dificuldade, falou, não, vamos dar oportunidade para ele, que é uma pessoa que ralou aqui com a gente e tal. Comecei a trabalhar na macro. E ali eu conheci um diretor, que hoje é diretor, na época era assistente, chamado Emerson Pessoa. Ele sempre via em mim algo diferente. Falei assim, cara, você gosta de criar as coisas e tal, vamos participar comigo de um curta-metragem? Eu falei, não, não gosto, não, você curta, deve ser só três pessoas, uma câmera. Eu tinha uma visão meio deturpada do que era um curta-metragem. E o diretor, na época, se chama Érico Rassi, um grande amigo que eu tenho hoje. E sempre me convidando, eu não, não, não. Eu queria ficar como assistente câmera, porque eu era apaixonado em câmera. Um belo dia, nas minhas férias, eu falei assim, eu ia ficar na ilha de edição para tentar ser editor. Eu falei, não, vou tentar ser editor e tal. Dia que eu fiquei na ilha, que eu vi que eu ia ficar sentado ali em frente daquele computador. Tantas horas, eu falei, não, aqui não é lugar para mim, não. Não vou ficar nesse, não. Aí ele falou, então, bora comigo para o curta. Eu falei, vamos ver o que é esse negócio de curta-metragem. Quando eu cheguei lá, o diretor falou assim, o fotógrafo falou assim, olha, eu queria que arrancasse os farol desse Omega CD e colocasse dois satellite, um de cada lado e um gerador na traseira. Aí eu falei assim, uai, qual o nome dessa área? Ele falou assim, ah, é maquinária e tal. Aí eu falei assim, eu posso desmontar coisas? Eu sempre fui apaixonado em desmontar brinquedas, essas coisas. Aí ele falou, pode, você pode desmontar. Ah, malandro. Ranquei os farol daquele carro, tudo. Tiveram que ir para a oficina depois, mas eu desmontei. Coloquei dois satellite para fazer uma cena de perseguição. E ali eu falei, cara, então aqui eu posso criar coisas. Aí eu fui entender o que era maquinária. Aí eu fiz esse curta-metragem, na época eu ganhei, trabalhei dez dias, ralado, ralado, ganhei lá um cachê simbólico. Já estava feliz. Poxa, uma nova perspectiva me surgiu. Passou algum tempo, conheci o fotógrafo chamado Emerson Maia. Na época era assistente e ele foi me ensinar, que ele já tinha muita vivência com o cinema, ele foi me ensinar. Quando ficou sabendo que eu tinha feito um curta-metragem, desse curta-metragem eu conheci Simone Caetano, que me convidou para outro curta-metragem. E eles foram vendo que eu tinha facilidade de criar, prender câmera. Tudo que pedia eu prendia, eu dava um jeito. Aí ele falou, poxa, tem coisa aí. O teste de ferro foi uma vez gravando no autódromo que pediram para eu prender uma câmera na balança da moto. Na época não existia GoPro, então as câmeras eram grandes. Na balança de uma moto de corrida, que o cara ia correr 100 tanto por hora. E eu falei, faço. Fiz, não caiu, ficou linda a cena e tal. Aí foram me chamando. Quando ele me explicou o que era ser um maquinista, um chefe de maquinária, e eu fui entender os equipamentos, o porquê que essa pessoa é importante, e fui sendo convidado para vários filmes, aí eu fui desenvolvendo, 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 entendendo o que é uma barracuda, que na época a barracuda não era tubolar, antigamente era madeira, vigota. Você ia na marcenaria, comprava vigota, a produção comprava vigota, pesada, você colocava lá e travava. E prendia a luz a partir daquilo. Fui conhecendo fotógrafos que foram vendo essa facilidade em visualizar a coisa pronta. Porque antes de montar, eu consigo visualizar a traquitana pronta. E, claro, nesse meio termo, passei muitas dificuldades de pessoas ruins que passaram pela minha vida. O lance de apanhar de cabo de vídeo não foi brincadeira, foi verdade. Então, assim, são coisas que você passa, uma, por ser inexperiente, por ser negro, que eu já fui trocado de equipe por ser um preto, né? De se reparar? Quando descobriram que eu era preto, me trocaram. Até então, ninguém tinha percebido, mas... Ainda bem que nós pudemos brincar. Então, tem todas essas situações que você tem que vencer em nome de uma paixão que se chama cinema, que se chama maquinária. E, para chegar até esse patamar, de graça a Deus, desse reconhecimento que as pessoas têm a confiança, quando fala que eu vou estar no set, muitos diretores ou muitos fotógrafos que vêm de fora gravar em Goiânia, só aceita pegar o job se eu estiver. Então, isso é muito gratificante. Você vê o quão o teu trabalho te projetou longe, né? Quanto o teu trabalho te projetou de forma certa, de uma forma boa. O reconhecimento, ele é a chancela, né? De todas as dificuldades que você passou e que você venceu e não desistiu. Porque já teve casos de parar, assim, o que eu estou fazendo aqui? De colocar em xeque o casamento, de ficar muitos dias ou meses fora de casa. Então, assim, não é todo mundo que compreende essa paixão. Tanto que eu já falei, na época com a minha esposa, que entre o nosso casamento e a minha profissão, ela perdia. Porque é algo que eu sou apaixonado mesmo. Eu sou casado com a maquinária, né? Eu sou casado com essa profissão e eu não me vejo fora dessa paixão. Se algum dia for fora dessa profissão, vai ser para ensinar. Aí eu vou estar transferindo conhecimento. E não guardando para mim, não escondendo esse talento que Deus tem me dado todos os dias. Então, assim, essa é a minha escalada de, como maquinista, como assistente câmera, que ao longo desses quase 20 anos, venho, paciente cada vez. Você erra, você volta, você aprende com os erros, porque ninguém nasce sabendo. E você tenta, como eu tive muitas dificuldades, eu procuro fazer com que os meus assistentes, eles não passem por essa dificuldade, já que eu tenho a oportunidade de desviá-los dessas armadilhas. Cabe, claro, a cada assistente, a cada pessoa que estiver trabalhando comigo, dar ouvido. Se ela der ouvido, como praticamente todas as pessoas que passam como meu assistente, são pessoas que, profissionalmente, eu vejo como vitoriosas. Assim, você, o Toti, o Antônio, que hoje é um fotógrafo aí, que está bombando. O Adriano, que foi um dos primeiros assistentes que eu tive, que passou pela minha mão e hoje trabalha em São Paulo. O Caco, por que pareça, o Caco já foi assistente. E hoje é um fotógrafo brilhante aí e tal. E hoje estou também trazendo para dentro desse projeto as mulheres, porque existe um estigma, um preconceito que mulher não pode ser maquinista, mulher não pode fazer maquinária. Então, a gente está trazendo aqui, eu, procuramente, estou trazendo para dentro do mercado da maquinária as mulheres. Que tem a Raquel Otto, que é uma assistente querida que eu tenho, que trabalha comigo em alguns filmes. Tamara Benetti já fez assistência para mim. E a Tainara Rezende, que é uma fotógrafa que quer entender o set. Também já fez maquinária comigo e tem aprendido a cada dia. E mostrando que maquinária não é força. Não é você ser parrudão e sair carregando peso. É você ter habilidade, você ter jeito e você ter criatividade. E criatividade as mulheres ganham disparada. Porque são, além de ser cuidadosas, além de ser observadoras, são mais dedicadas. Então, assim, eu estou muito feliz com esse projeto de inserir as mulheres na maquinária. Já não é novidade lá fora, porque temos em Salvador uma grande maquinista chamada Geni. Que eu sou muito fã, mesmo sem conhecê-la pessoalmente, eu sou fã do trabalho dela. Então, em São Paulo tem grandes mulheres aí na maquinária, provando que esse universo não é masculino. É o universo de quem ama, é o universo de quem gosta do que faz. Eu lembro quando eu fiz uma palestra sobre maquinária na UEG e eu sofri um pouco de ataque do pessoal lá. Mas vocês, o que vocês têm contra de mulher na maquinária? Eu falei, quem falou isso aqui, né? Não, ninguém tem nada contra, não. Não, porque nós já tentamos entrar e tal. Pois é, então, assim, não somos nós, sabe? Pessoas dos projetos que contratam, que não cabem a nós, nós podemos indicar. Eu tinha até feito aquele trabalho, nós tivemos no Passeio das Águas, junto com a Raquel. E a Raquel deu aula lá de força e garra. E eu falava assim, Raquel, calma, Raquel, não precisa... Quando eu falei pra ela assim, ó, vou tirar algumas caixas do caminhão. E eu fui lá em cima. Quando eu vi, o caminhão tava todo no chão. Eu falei, calma, Raquel, não, aqui nós estamos pra ajudar o outro. Ela, não, Pedro, eu resolvo. Eu falei pra ela, não, Raquel, eu sei que você resolve. E agora, mesmo se eu não soubesse, não ia ter como eu negar que você resolve. Sabe, então, assim, foi bem quando nós fizemos aquele trabalho e a Raquel deu um show lá. E aí eu falei pra menina, né? Falei, olha, não sou eu, nem os maquinistas que eu conheço, que não aceitam mulheres no rolê, na maquinária. É porque pessoas que contratam, às vezes, têm uma visão destupada. Como um diz, a Thais Robani, me falou em questão dela ser primeira assistente de câmera. Ela me falou que o pessoal não queria que ela fosse, porque ela não tinha presente de trabalhar com head, não sei, a câmera era pesada. E ela foi daquele tamanzinho, moça, ela botou cada um no seu lugar. Uma gigante, aquela menina. E provou pra todo mundo que sobra capacidade. Exatamente. A Thais Robani é um exemplo clássico aí. A irmã dela também, que hoje é elétrica. Aí, pra você ver, cara. A Kali, eu costumo chamar a Kali Robbins. Que é, elas são gigantes no set, essas duas, saca? Então, assim, são pessoas que passou, né, na nossa vida, assim, que deu exemplo de guarda, de força e de determinação. Hoje, a Thais tá em São Paulo aí, ó, despontando aí, ó, no mercado publicitário em São Paulo. Não, aquela série que nós fizemos na Chapada, que ela tava lá, eu vi o olho do povo, assim, e ela chegava. Ah, meu, ela tava lá na Chapada. Ela tava, que passa a dormir nela lá de cobre, esses negócios, né? Olha, ela é parceirona demais. Parceira, velho, parceiraça. Sabe, então, assim, cara, o céu é o limite. O céu é o limite, exatamente. O que que acontece? O preconceito não é as pessoas só que criam. Às vezes você alimenta, a pessoa alimenta esse preconceito e tende de si. Ah, eu não vou porque eles pensam isso. Moço, que se lasque que o povo pensa. Você faz seu nome e mostra o seu valor. Exatamente. Lembrando de uma das primeiras, assim, que eu, quando eu comecei na área que eu vi garra e determinação, foi a Dani Azul, né, porque era assistente de câmera. Fotógrafo, né? Fotógrafo, hoje é um grande fotógrafo. Já tive o prazer de ser o chefe de maquinária dela. Olha que doido. Começamos, ela assistente de câmera, ia ali e segurou o texto legal. Hoje é uma grande fotógrafa aí e já tive o prazer de rodar filmes com ela. Então, assim, mostrando que a persistência agarra e cabeça erguida sempre. É, teve um filme, acho que, não sei se foi o Doniara, não lembro qual foi, não foi o Doniara. Acho que foi um filme que nós fizemos antes do Doniara e ela era fotógrafa e eu falei, gente, que sensacional. Acho que foi um caso de morte. Você estava nele? Que é o do Caco. Você fica assim, ó, você estava nesse. Eu não estava, achei que você estava. Toda vez que eu estou no set, que o set foi bem humorado, divertido, parece que você estava lá, Pedroca. Sabe, então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no mesmo set e eu ficar impressionado. Falar, cara, cada um tem sua poesia, né, cara? Porque fotografia é poesia, cara. Poesia, poesia pura e sensibilidade, né, cara? Sensibilidade. Eu acho que a sensibilidade em cada área, de olhar o projeto como seu e não como... Ah, isso aqui é do diretor, foda-se, não. Você olhar... Eu costumo ter um carinho muito grande com cada projeto que eu faço, tanto é que eu não assisto. Essa é uma informação que, normalmente, todo mundo já sabe que eu praticamente não assisto os filmes que eu faço. Porque eu tenho tanto carinho que, quando chega lá, que eu vejo que ele foi editado da forma que não está na minha cabeça, é frustrante. Então, quando me convida para festival, essas coisas, eu não vou porque, poxa, chega lá o filme que eu empenhei tanta força, que eu me empenhei ao máximo e está com um corte diferente do que eu imaginei, vai ser frustrante. Então, eu tenho o costume de não ir nos festivais. E essa questão de fotógrafo aí, cara, nós temos um carinho muito grande pelo Jorge. Eu acho que você tem... Nós compartilhamos esse carinho. Nossa, demais da conta. Assim, mas aí, no decorrer da vida, no decorrer dessa profissão aí, eu tive o prazer de conhecer um rapaz chamado Bajo. Pô, Rodrigo... É o Rodrigo Bajo? O Bajo, cara, o Bajo, mano, o Bajo, ele pegava todo o meu pé, né? O Bajo, aprendi demais com o Bajo. Então, assim, eu pego, aí eu faço um balanço, assim, ó. Desde o Bajo, eu vou falar dos de cinema, primeiro. Desde o Bajo até o Marcelo Caminari. Não tô comparando, não tô falando que são... Eu penso por quê? Quando o fotógrafo acha que, pra provar aquele amor fotógrafo, ele desce um caminhão de luz, sabe? Vem um cara igual o Marcelo, bota uma luz e rebate num lugar. E eu vejo o efeito dessa luz, eu falo... O que é isso, cara? Eu entendo por que o Rafael sempre chama o Marcelo. Sim, os irmãos Caminari, eu... Sabe, cara, porque eu fico impressionado, cara, simples, não tem gritaria, não tem ego. Ego, exatamente. Assim, esfregando o que sabe na cara dos outros. E a gente meio que deu sorte, na nossa vida, de trabalhar com fotógrafos que são pessoas desprovidas de ego, né? Desde o Bajo, desde o Jorge, aos irmãos Caminari. Não, são... Vem vários, né? Tem o Caco, que é muito nóis, igual a nós, assim, né? O Caco, parceirão, porra. Aí tem, assim, é ruim, às vezes, citar nome, mas é porque eu, no meio da publicidade, eu encontrei alguns fotógrafos, sabe? Tem outros que... Tem alguns que eu falo assim, cara, eles sabem mesmo que eu chego, eu falo assim, bicho, sou muito seu fã, e gosto disso, disso, disso. Só isso que eu não gosto. Porque eu tenho a boca grande, eu falo mesmo, sabe? Mas, assim, quando o fotógrafo é desses que entende que com, igual uma vez o Floreta fez, uma lâmpada, com um bastãozinho, ele fez um dedo light. Mano, quando o Jorge rodou um longa, com um par 64, rebati no isopor e fazia uma luz de lua? Nossa, cara! Ah, irmão, ali, 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 ali foi onde separou os homens dos meninos. Foi, aquela ali foi, assim, aquela noite azulada, aí ele vinha com uma luzinha dessas de cozinha de vovó. Exatamente. Fez um dedo light, assim, com um black foie. Um black foie, deu aquele calor, aquele quentinho no rosto. Exatamente. Eu vi aquele e falei, é, cara. E olhar assim, o que nós temos de equipamento? Essas três caixas. Exatamente. Com seis par 64. Exatamente. E lâmpada incandescente. E lâmpada incandescente. Só, cara. Aí, assim, eu já trabalhei na publicidade mesmo, com um caminhão. O nego mandou buscar em São Paulo um caminhão de equipamento. Quando você vê a fotografia. Exatamente. O Jorge, naquele filme, eu falei, cara, aí onde se mostra um cara que tem experiência e vivência, né? Porque ele já trabalhou desde um caminhão socado de equipamento, como que fazer um longa com um par 64. E ficar tão bom quanto, cara. Não, quando você vê o cara fazendo um filme com um par 64, e você fala assim, mas esse cara aqui foi que ele rodou o comercial da Champions League. O cara roda o comercial da SPN. Então, você fala... Johnny Walker, o cara que... É, ele vai começar a dar Johnny Walker. Você fala assim, mano, esse é o mesmo lá. Sou. E lá, se eu tivesse esse equipamento aqui, sabe quem eu ia usar? Esse equipamento aqui. Sim, velho, é... Eu me sinto privilegiado e presenteado em ter conhecido o Jorge. Conhecer essas pessoas que passaram pela minha vida, né? Pela nossa vida, né? É, pela nossa vida, cara. Igual tem o Léo Kawabi, de São Paulo. Um gênio da fotografia. Eu costumo falar isso. São pessoas que são artistas, né? São pessoas que fazem pintura. Quem me falava muito isso é o Emerson Maia, um fotógrafo também que eu trabalho. Que fala que a fotografia é uma pintura em movimento. Ele sempre falou isso. Nossa. A pintura em movimento. Se você sabe que uma fotografia está bonita, é quando você trava ela ali e você pode fazer um quadro. Ele sempre falou isso. Então, assim, são pessoas importantíssimas que passam pela nossa vida. Cara, assim, eu demorei um pouco para começar a dar valor nos nossos. Nos nossos. Depois que eu vi o quanto a gente boa tem no nosso meio, que gente de fora pira e nós aqui não valorizamos. Uma vez, você vai lembrar, nós fomos rodar um comercial, era o governo federal, e aí chegou um camarada de fora, o Borba. Foi lá no Otódromo, eu acho, no final do ano, que o cara falou assim, mano, eu vim porque eu fiquei sabendo que você estava no projeto e veio para Goiânia. Saca, mano, o cara, ele tinha acabado, eu acho que tinha de rodar, não sei se era Chaulinho de Sertão, rodou um filme que estava bombando. E falou assim, mano, e eu escutei e falei, eu vim porque você estava no projeto, falou para você e eu falei, aí, cara, nós fiquem idolatrando quem é de fora, né? E os caras que é de fora falaram, mano, eu vou para Goiânia porque fulano está lá. Foi. Sabe, então, assim, a gente começa a falar, bicho, nós temos que valorizar o que nós temos aqui. Nós somos privilegiados. Ter as pessoas... Temos grandes, ó, não vamos... Já que está dando nomes aqui, o que eu acho que ele também deixa registrado aqui, Tião, Átila, André Montelo, H-Menon, são pessoas aí que faz um set. É, o H-Menon, talvez ele fique até assim, que eu chego no lugar, sabe, que o povo, mano... E ele, tá bom, Pedrinho, tá bom, Pedrinho, tá bom, Pedrinho. Eu vou, H, foda, mano. Eu falei, eu tinha medo de te conhecer, né? E ele, não, Pedrinho, mas é normal, cara. São pessoas geniais. E eu sou muito fã, cara. O Átila é um cara que me salvou muitas vezes. Pois é, cara, e pessoas humildes, né? O Tião, já vi o Tião fazer luz incrível com o Sete Light e Fresnel, mano. Já vi o Joaquim fazer luz, assim, que, mano... Nossa, falou Joaquim, lembrei do Tiaguinho, cara. Sabe o Tiaguinho, né, filho do Joaquim? Sim. Cara, o Tiaguinho... Então, são pessoas nossas aqui que, às vezes, o anonimato deixa essas pessoas sem o seu devido valor, né? São pessoas que têm que ser valorizadas, que têm que ser reconhecidas aí no mercado. E que a gente, às vezes, fica pagando pau pra cair de fora, sendo que os nossos aqui são grandes pessoas, tantas pessoas humanas, né, como grandes profissionais. Meus professores são pessoas que admiro muito, que eu vou levar pra vida, que eu vou levar... Pra onde eu for, eu levo essas pessoas comigo, porque são pessoas que enxergou em mim talento, que enxergou em mim essa capacidade, saca? De me dar a primeira chance, me cobrar, às vezes me dar bronca, às vezes... Mas sempre no intuito de me impulsionar, de fazer com que eu cresça. Exato. E hoje você tem essa noção, né, cara? De que o quão importante... Você tem essa sabedoria, esse entendimento, o quão importante desse apoio pra quem tá vindo aí, né, cara? Isso, é. Procuro hoje. Sempre tá ensinando. Eu não tenho preguiça de ensinar, Pedro. Eu não tenho. Tipo assim, eu até gosto quando o assistente é inexperiente, porque aí eu posso moldá-lo sem os traumas, né, que a gente passou no início da nossa carreira, assim. Então, eu procuro ser o mais honesto, ser o mais cordial possível com os meus assistentes, para que essas pessoas se sintam confortáveis dentro da área e saber que ali eles são reconhecidos, que não são carregador de peso, que eu já ouvi pessoas falar pra mim, assim, que eu era um carregador de peso. Que eu falei, não, eu não sou carregador de peso, eu sou um profissional e eu mereço respeito. Hoje eu procuro trazer para os meus assistentes isso, e respeitar e entender que eles não é um carregador de peso, que eles estão ali para somar, como você já somou várias vezes, e várias vezes me salvou, mesmo não tendo tanta experiência. É isso aí. Então, eu acho que estouramos mais uma horinha. Vamos, eu queria te pedir, Chico, só considerações finais, assim, sabe? Porque eu acho que poderia até sobrar uma consideração final para quem quer ser um bom assistente. Não quer ser só assistente, não quer ser só mais um, na multidão, né? Mas aqui tem dica para o cara falar, assim, de ser um assistente que todo diretor vai querer tê-lo no set de filmagem. Não só o diretor, porque essa é a questão. Um assistente que traz o sorriso no rosto, igual nós falamos no início, e essa coisa gostosa de estar perto, cara, todo projeto precisa de pessoas assim. É que precisa de pessoas assim. Porque, normalmente, um set de filmagem é um lugar que pessoas esbarram em pessoas. Nós estamos em lugares pequenos, não é sempre que tem uma locação gigante. Então, você tem que compartilhar o pouco do espaço que te dão com outra pessoa que também recebeu pouco espaço e vocês acabarem de transformarem o espaço de todo mundo num grande espaço que a harmonia está mantendo o equilíbrio geral, né, mano? Então, minhas considerações finais, dentro do que o Pedroca está falando, você que quer ser um bom assistente, um bom maquinista, elétrica, primeiro, goste do que você está fazendo, se apaixone pela tua área. Eu costumo falar para quem está começando que se você não sabe ainda o que você vai fazer, experimenta, né? Eu passei pelo áudio, eu passei pela elétrica, eu passei pelo assistente de câmera, até chegar em maquinista. Então, em cada dessas áreas, faça com amor, com afinco mesmo, e tenha respeito por cada área, tenha consideração por cada área que você for fazer, faça bem feito, não faça pelo dinheiro, porque às vezes, muitas vezes já trabalhou sem grana, né? Já fui vários projetos aí na brodagem e gostando, achando bom, porque, poxa, tem projetos muito bons aí e galeras que merecem apoio. Então, se você quer entrar nessa área e ser um bom, fixa numa área, experimente, achou sua área, procure aprender sobre ela, procure aprofundar sobre ela, procure entender ela dentro do set, procure entender ela no contexto do filme, da publicidade, do cinema. Aí, sim, você se tornar um bom profissional, porque não adianta você só ser um assistente, no outro dia você acorda e fala que quer ser um fotógrafo. Não, seja um bom assistente, melhor você ser um bom assistente do que você ser um fotógrafo. Só mais um fotógrafo, medo da multidão. Então, seja um bom assistente, seja um bom assistente de maquinária, de elétrica, seja, e procure gostar do que você está fazendo. Se você não gostar, ali não te cabe. Se você está fazendo pelo dinheiro, aí não te cabe. Procure outra área, porque senão vai ser, como diz, o tempo vai ser meio que contado, né? Você está ali pelo dinheiro, quando aquilo passar, você vai migrar para outra área, vai sugar dali, vai sugando, então você nunca vai parar em lugar nenhum e nunca vai aprender e o tempo vai passar para você e você vai ficar perdido no meio da multidão. Essas são as minhas considerações finais. Quero aqui agradecer ao projeto do Vera Cult, pelo seu convite, a você, Pedroca, ao Rafa, por me convidar para estar explanando essa minha área, para estar explicando, e, de certa forma, difundindo a maquinária para todos que querem aprender, para todos que querem se aprofundar e entender mais esse mercado que, outrora, era até desconhecido. Então, obrigado e que esse projeto venha trazer luz para muitas pessoas que estão aí querendo se inserir nesse mercado. Não, mas eu quero, eu que quero agradecer, Chicão, muito obrigado. Ele nem esperou terminar o pedido, a frase, ele, não, vou, vai para onde? Não, você vai falar, não, pode terminar o que você quer, eu falo, aí, quando eu expliquei para ele, ele projeta. Aí eu falei, já te respondi, não, já eu falei, o quê? Quando? Ele falou, não, já falei que eu vou, uai. Sabe, então, assim, eu agradeço muito e, desde já, eu já quero deixar o convite, porque o Vera Cult é a sua casa, você sabe, né? Porque todos os projetos que a Noz que está faz, quando a gente fala, assim, de vamos fazer uma equipe de peso, um dos primeiros nomes citados é o seu, cara. Fala assim, olha, independente de qual a área, porque a gente sabe que, né, nós fizemos aquela cadeira de roda voar naquele filme. Nossa, velho. Ficou lindo aquele filme. Ficou, cara, não, me prazer, toda vez que eu assisto, eu falo, cara, que coisa gostosa, assim, sabe? Ficou, ficou bonitinho, viu, Rafael? Eu gostei demais, cara, sabe um filme, gostou de assistir? Você assistiu, né? Eu só assisti, mas é porque aquele lá, o que estava, acho que devido ao fato de você ter feito o Taxi Couch tão bem feito, até esse dia eu falei sobre isso, que poucas vezes quando eu dei um filme, que alguém tinha um plano tão bem definido na cabeça, igual foi esse filme. Tipo, se a câmera é aqui, tinha a planta baixa. Você lembra, nós comentou isso? Foi, ué, posição de onde ia chutar e altura. Então, pô, tu já tá com o filme montado na cabeça. Então, esse filme foi um dos poucos que eu assisti, que eu gostei e respeito muito, assim. Foi, quando eu li, eu falei assim, cara, o Rafa vai pro set, pro capricho. Mas ele detalhou tanto o mapa de câmera, que se tiver outra pessoa que fala assim, a ação, corta, o primeiro assistente de direção, ele não precisa nem estar no set, o tanto que foi bem feito. Assim, nós conversamos muito sobre isso, porque sempre nós pegava uns roteiros, e falava, Jesus, e que vem alguém junto com esse roteiro? Então, você pega um filme, assim, velho, que foi bem executado, e assim, você vê que o filme é um filme que foi feito com amor. Tem essas questões também, você, quando filma, cara, parece que ele imprime a alma daquele filme ali, porque eu já participei de filmes que o set era muito pesado, que quando o filme foi lançado, o filme era pesado de assistir. E o filme, quando é feito com amor, que você envolveu todo um setor, né, que tem você, atores, Cri, atores, elenco que foram criados do setor, de projetos que o setor tem, né, a equipe de produção, do local. Você lembra da data de cabeça, meus meninos? Sabe, então assim, cara, foram vários integrantes, componentes, que o primeiro contato com o cinema foi naquele filme. Aí tem alma, mano, tem alma naquele filme. E você vê que a pessoa se jogou, entendeu o propósito. Cara, então assim, quando eu assisto, é engraçado, cara, o Rafa me passou a trilha sonora pra fazer, né, algumas coisas a trilha sonora daquele filme, e eu ia fazendo, cara, me vinha tanta lembrança, e eu ficava, cara, que impressionante, cara. Aí eu ficava rindo sozinho lá. Ah, eu tava, nós estávamos no outro, nós estávamos na, em Goiás, velho, e eu levei o computador pra dentro do quarto. Ah, é verdade. Você lembra, né, tava dentro do, tava no outro projeto, levei o computador, tava fazendo a trilha sonora lá dentro do quarto, com o fone, e eu ficava rindo sozinho lá, sabe, lembrando, lembrando de coisas que tinham acontecido no filme, cara. Exatamente. Então quando o projeto tem amor, e, 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 e parceiros, assim, que compra o barulho, né, compra o seu sonho, cara, é bom demais, cara, porque você sente que, você vê que ele não é o dinheiro que ele tá mandando. Exatamente. Aquele engajamento da equipe aqui, do setor aqui, foi, foi, trouxe alma pra aquele projeto. Então, assim, é, esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho, assim, eu fico lisonjeado quando eu recebo o convite, saca, assim, de, porra, eu vou fazer parte de algo que, de, diretamente, indiretamente, tá mudando a vida, né, das pessoas. Porque tem muitas pessoas que tem um contato com o cinema ali, que ela vai levar pro resto da vida, assim. Não, cara, essa, esse lugar aqui, que nós estamos filmando aqui, é um sonho muito antigo. Aquela cabeçona ali, ó. Já venha, já venha matutando isso, tem tempo. Quando nós conseguimos alugar aquela casa, que nós, que era o Veracute, cara, ali nasceu sonhos, sabe, que eu, na minha área de rapper, assim, que lutava, pô, pela minha comunidade, coisa pra comunidade, e aí eu vejo o Rafa chegar com, com tantas possibilidades, cara, tanto que tem uma, tem um som meu que chama Minha Quebrada Veracruz, né, que eu falo do Rafa e falo desses projetos, né, e falo, cara, que sensacional, aí surgiu o Favera, festival de cinema, né, e aí quando eu vejo pessoas que é de berço do cinema, igual o seu menino, tem um pai que tá com a camisa 10, aí seu menino chega no nosso projeto tão humilde e o olho dele brilha. O Daniel chegou e falou, cara, Pedrinho, isso é legal, Pedrinho, e eu, ô, Daniel, fico tão feliz de escutar você falando isso, cara, porque você, você sabe os projetos que seu pai faz, né, alguns projetos bem grandes, e o nosso aqui, a gente é tão humilde, assim, pra nós é gigante, sabe, pra nós é gigante. A conquista dessa casa aqui, cara, é algo fenomenal, que tá caminhando pra mudar a história de diversas pessoas dessa região. Eles nem imaginam ainda como eles vão amar esse projeto, sabe, mano? Não é só mais uma portinha. É aqui, é uma fábrica de sonhos. Eu acredito nessa fábrica, eu acredito que esse projeto aqui vai trazer mudanças pra vida de muitas pessoas, de pessoas e esperança também, porque quando você traz esse tipo de projeto, você traz esperança com ele, esperança de ali, naquela porta ali, ter uma nova profissão, naquela porta ter um sonho de crianças ou adolescentes que queriam ser atores e nunca sabiam como, saca? Quantas pessoas que já se descobriu dentro do projeto do Favera, né? Não, a Thaisa, a Thaisa mudou pra Goiás Velho pra estudar cinema, tá estudando cinema em Goiás Velho, e foi um assistente de estilo nosso aqui. Olha que incrível. Sabe, então, assim, eu vejo isso e fico... Dentro do que você falou do meu filho, o Daniel, graças à aula de roteiro que ele fez dentro do Favera, ajudou demais ele escrever os livros dele, ele é escritor. Então, ele tá usando esse aprendizado que ele teve no Favera pra escrever os livros, e até hoje ele agradece o que foi feito por ele, a dinâmica, ter conhecido o Perseu, saca? Então, assim, cara, foi pessoas que agregaram demais a vida do meu filho que ele tá levando pra vida, sabe, pessoas que colocou dentro dele que ele quer ser cineasta, que ele escreve o livro dele pra virar filme. Então, todos os 12 livros que ele tá fazendo é pra virar filme, já são livros roteirizados. Já pega um viés... Já, e dentro, isso tudo graças à oportunidade que o Favera deu. Então, assim, eu sou testemunha, né, de que um projeto que, o mais simples que pareça, é um projeto que muda a vida de fato das pessoas. É, cara, é um projeto que veio pra não ser só mais um, algo que o governo aprovou. Exato, é, são... Sabe, não veio só pra ser mais um, não, tem mudado, velho, mudado vida, e pessoas perguntam, perguntam pra gente, assim, ou, e aí, cara, que dia que volta, que quando vai voltar as atividades? Sabe, vários pais, porque teve mudança, viu, percebeu a mudança dos filhos em casa, né, tanto com musicalidade, ou com esse despertar por fotografia, né, por cinema, cara, por danças, por várias coisas, várias oficinas que teve dentro do Favera ou do Veracute. Então, assim, eu sou muito feliz com esses projetos na quebrada. Muito obrigado, Chicão. Então é isso, meu amigo Chico Macedo. Fico feliz de ter a tua presença aqui na nossa casa, sabe, no nosso Veracute. Você sabe que todos os projetos que nós tivermos aqui vamos contar com você, tá bom? Então, fico muito feliz. E, assim, quero te agradecer, Chicão, por tudo que você teve paciência de me ensinar, cara. Por tudo. Por mais que, em algum momento ou outro, rolou um pequeno estresse aí, que foi ao contrário de todas as brincadeiras e risadas e gargalhadas que nós sempre damos e gostamos de estar esse clima, assim, né, de alegria, de alto astral. Mas, mesmo que se teve alguma correção, alguma coisa assim, eu não lembro de ter tido um estresse contigo, assim, pra poder guardar algum rancor, alguma mágoa, ou até mesmo ter que lembrar no dia seguinte, sabe, cara? Então, agradeço demais, Chicão. Muito obrigado mesmo, mano. Assim, porque hoje, eu não trampo mais, assim, eu não sou mais maquinista, assim, de cinema, de publicidade, assim, né? Eu migrei pra outros ramos, assim, né? Hoje, eu tô praticamente fixo com uma galera, cara, que eu amo demais também, sabe? Assim, que eu conheci um camarada desde quando rolou a série do Rafa. Olha só pra você ver, né, cara? Como é que é as coisas... Como que são as coisas da vida. Eu já conheci o Rafa. O Rafa me levou pra aquela série, né? Meu Skate no Enfeite. Aí, dentro da série, conheci um camarada que, pra mim, hoje, é o cara mais inteligente desse mundo, sabe? Eu já falei pra ele várias vezes, e isso... Eu tenho prova disso todas as semanas que nós trabalhamos juntos, em algum lugar desse país. Todas as semanas nós estamos num lugar diferente. E ele me prova isso, que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço hoje, sabe? É, eu tô falando do João Paulo Cardoso, né? Que é sócio do Leonardo Siqueira, sabe? Que eles são proprietários da Unlive, que é uma empresa de streaming, né? De produções de DVDs e transmissões ao vivo. Assim, cara, eu... Sempre quando eu vou falar desse pessoal, eu tenho muito orgulho, o coração quase explode, assim. Não só pelas conquistas que eles tiveram e que eu acompanhei as conquistas deles. Mas, sim, pelo... Por cada pessoa que ali está envolvida, sabe, cara? Assim, o João Paulo Cardoso tem um coração gigante, cara, sabe? Leonardo Siqueira, mano, é um cara que eu sou fã demais, sabe? Nós compartilhamos de um amor pela música, sabe? Então, assim, ele é um cara muito boa vibe, assim, sabe? Eu gosto muito dele também. E fora os outros meninos que estão com a gente, né? Que é o Aleph, que é o Fofão, o Marcelino. Sabe, cara? Aí tem o Alan, que é o Chibiu. Aí tem o Matheus, que eu chamei de Flexiona. E fora os outros que passaram, né? Nesse time, que é o Thiago Grandão. Aí tem outros, cara. Tem outros que é mais do que irmão, né? Que tem o Mauro, cara. Que o Mauro... Todos nós carregamos o Mauro no colo. Portanto, gostar dele, sabe? Assim... Então, essa galera eu não poderia deixar de agradecer. Porque, assim, eu já passei algumas dificuldades que eu nunca tinha passado na vida nesses últimos tempos, sabe? E eles sempre estiveram presentes. Sempre me ajudaram muito, sabe? Sempre me estenderam a mão. Então, assim... Eu tenho muito orgulho de falar desses caras que juntando essa equipe e soma com um diretor igual o que nós prestamos serviço pra ele. Assim... Tem vários diretores, né? Mas tem um que sempre é o Manda Chuva. Que é o Anselmo Troncoso. Sabe? O Anselmo Troncoso é, cara... Sensacional demais, sabe? Então, assim... Eu tenho muito orgulho de falar desses meninos. Porque... Eu comecei a trabalhar com eles. Eles tinham um Gol Bola. E fazia gravação de pequenos DVDs. Pequenos DVDs. Não quer dizer que eles conquistaram muitas coisas. Né? Assim... Além do Gol Bola. Mas, hoje em dia, eles têm um sistema de transmissão ao vivo. De lives. Que... Eu tenho orgulho de dizer que eu estive com eles na produção e na execução das dez maiores lives do mundo. Pois é. Sem pira, mano. Os caras carregam esse título, sabe? Assim... Nós carregamos esse título. Então, assim... Essas lives aí que foram pipoco mundial. Desde a primeira do Gustavo Lima, né? Que foi onde começou todas essas loucuras de lives aí. Então, desde Gustavo Lima, Marília, Jorge Matheus... Mano... E... Cara, assim... Não tem nem como dizer o nome de todos. Que nós íamos ficar dois dias aqui. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte de hoje dessa galera. Tenho muito orgulho de vestir a camisa da One Live. Porque foram os caras que acreditaram em mim quando todo mundo desacreditou. Você entendeu? Quando todo mundo falou que talvez eu não seria capaz ou que não me queria em tal lugar. E os caras me abraçaram de uma tal maneira, cara, sabe? Que caminhamos juntos no sol, na chuva. E estamos aí firmes até hoje, graças a Deus. Então, assim... Eu quero agradecer muito os meninos da One Live. Você entendeu? E, assim... Pelos irmãos que eu ganhei lá, sabe? Eu amo todos eles. Aí tem um que é o nosso xodó, né? Que é o que acho que todo mundo gosta mais dele. Não adianta o povo falar que não. Que é o Aleph Fofão. Que é um menino carinhoso demais. É um garotão. Eu chamo ele de meu... Meu Big Padawan. Então, assim... Um cara que eu amo demais. Então, assim... Deixa pra lá. Quero agradecer a você, meu irmão Chico Macedo. Porque se eu estou com essa galera... Foram por coisas que eu aprendi com você... E consegui fazer lá... E eles pensaram assim... Ó, esse neguinho tem alguma coisa pra oferecer pra gente. Chega pra cá. Chega pra cá. E... Me agregaram na família deles. E estou firme lá. Graças a Deus. Então, assim... O Rafael Gustavo nem tem como eu agradecer, né, cara? Se hoje eu estou na um live... É por causa do Rafael Gustavo. Se hoje eu tenho toda... Essa aprendizado de maquinária... Com o Chico... É por causa do Rafael Gustavo. Sabe? Então, assim, cara... Quero só agradecer. Obrigado demais, Rafael. Muito obrigado. Chico Macedo. E... Valeu, cara. Vou encerrar nesse podcast por aqui. Porque se eu começar a falar de todo mundo... Igual, assim... O Jarvis. Que é um cara que eu amo. E o Revin. Que é o meu professor. Né? Que o Chico me ensinou muita coisa. E o Revin não ficou atrás hora nenhuma. Sabe? Que nós três compartilhamos muita coisa boa. Então, muito obrigado. Chico. Fico por aqui. Porque meu tempo já estourou. Ó. Mano, véi. Muito obrigado. Valeu demais. Negó. Valeu demais, mano. E até a próxima oportunidade, irmão. Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado, Rafael. Gustavo. Que é o cara que fala assim... Pedrinho, ó. Vamos fazer tal coisa. E eu falo pra ele, ok. Aí, uma semana depois, ele... O seu ok foi, vamos? Ou como é que é? Mano, obrigado demais. Valeu, Chicão. Tamo junto. Valeu, abraço. Tamo junto. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.